Salve, salve pessoal, aqui é o Muzetas em mais um vídeo de Warframe. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre a Angstrum. Angstrum que é uma arma de tecnologia Corpus e seu diagrama está disponível para adquirir no mercado mesmo, ou seja, não é de nenhum laboratório. É uma arma que precisa de nível de Maestria A4 e funciona com um sistema de lançamento de mini foguetes e com tiro carregado. Ela tem uma disposição Riven altíssima, disposição 5, chances de status de 10% e a chance crítica com o tiro carregado é de 5%. Meu Deus. O grande desafio da Angstrum, além de conseguir construir uma build efetiva em níveis mais altos, o que eu não consegui, mas eu não sou builder, mas o pessoal aí dos comentários pode dar aquela força, é que ela é uma arma que pode te matar. Por ter esse pequeno desafio pela frente, a Angstrum não é tão usada entre os jogadores. E eu tentei fazer uma build de status e, bom, já deu pra perceber aí que eu falei miseravelmente na missão. Com 10% apenas de status inicial, mesmo que você tente uma combinação usando as 4 mods de status mais uma mod que gera mais status, ainda assim, não rolou. A polaridade inicial dela é aquele maldito Day, que na maioria dos casos ele mais atrapalha do que ajuda, e eu gastei ainda uma forma pra tentar deixar essa arma de um jeito, sei lá, no mínimo jogável. Quando eu tento fazer uma combinação de dois elementos compostos na arma, normalmente a gente tenta a radiação viral, que é uma combinação que faz muito estrago, principalmente se a gente vê o que a Tigris Prime consegue fazer. Só que no caso da Angstrum, esse dano é bem dividido e, bom, por mais que a gente tente o ataque carregado ou o ataque simples, a gente chega nos inimigos de armadura e chora quando tem essa combinação, né? Porque ela não tem um dano cortante, ela só tem o dano de explosão, o que não é ruim, já que a explosão derruba os inimigos. Só que construir alguma coisa pro endgame com essa arma não é nada fácil, ela mecanicamente não ajuda muito, né? Ela tem apenas três balas no pente e você pode escolher se você vai dar um tiro simples, né? Uma ação simples de gatilho, em que ela vai gastar uma bala do seu pente e vai lançar apenas um mini-missile com uma precisão um pouco maior, ou se você vai carregar totalmente o gatilho, né? Ficar segurando até ela soltar todas as balas do seu pente e, desse modo, aumentar um pouco o dano, mesmo que seja em área, né? Às vezes vai depender da situação, a maneira que você quer fazer esse disparo, porque se você não vai matar os inimigos, talvez você queira somente desabilitá-los com os procs de elementos que essa arma vai trazer. Só que, quando você dá o tiro carregado e você vai ter que entrar no reload porque todo o seu pente foi zerado, e esse proc não acontecer, você vai estar numa situação meio cruel, né? Fora que essas armas que causam dano no usuário, elas não são muito utilizadas, porque, como a gente sabe, no Warframe atualmente, a grande parte dos mapas, eles são mais fechados e, além dos inimigos, nós temos os nossos aliados andando na frente, né? Quem me acompanha faz um tempo sabe que, quando eu tô com o Cubrow, ele costuma, né? O Caprioto costuma passar bem na frente do que eu tô atirando e, numa arma dessa, pode ser bem letal. Então, a galera não fica muito entusiasmada em usar essas armas que causam self-damage, né? Seja ela qual for, por isso que a Tonkor sumiu do mapa. Mas, eu tentei, é o que eu falei, talvez o pessoal aí nos comentários possa dar aquela luz. Eu lembro de usar a Angström um tempo atrás, ela poderia ser uma arma interessante, só que ela é uma daquelas armas delicadas que, se você deixar ela muito forte, ela acaba destruindo um pouco o jogo, né? O meta vai pro vinagre, tá? E vamos lembrar aqui que, entre as vantagens dela, está que ela tem o maior dano base entre todas as armas, né? Ela tem um Elemental Damage em área de 250, né? De explosão, inicialmente. E tem aí, no ataque carregado, 175 de dano, também de explosão. É dano, hein? Quando você coloca multishot nessa arma, você acaba trocando um pouco do alcance dela, tá? Porque os foguetes, em vez de seguirem uma linha mais reta e buscar lá o seu alvo, eles acabam perdendo aí um pouco dessa capacidade. Nas desvantagens, eu achei interessante aqui que ela aparece na Wikia como ela tem um recuo, né? Um coice generoso. Está de brincadeira comigo, né? Porque, vamos e convenhamos. Por mais que você tente disparar de forma rápida essa arma, ela não é precisa. O recuo não é uma coisa que atrapalharia no uso dessa arma, porque você não vai mirar com precisão. Ela é uma arma de ataque em área, então não teria por que você tentar fazer isso de uma forma precisa, né? Você mira mais ou menos ali aonde ela está, tá? Entre as coisas positivas, nós temos... Tem uma alta capacidade de dano quando buildada. Eu não sei mesmo. Entre as coisas positivas, nós temos que, quando você usa o disparo carregado, ela tem projéteis extras. E, enquanto isso, os disparos individuais, eles têm uma melhor precisão. Mas, de novo, né? Eles falam do recuo, mas o recuo não pune num disparo individual no caso dessa arma, tá? Grande chance de status à média e curta distância, tá? Enquanto os ataques carregados disparam todos os foguetes de uma vez. Só que você tem que tomar cuidado com média e curta distância, porque você vai se matar, né? E infinito. Aqui a lista de desvantagens é muito maior que a lista de desvantagens. É o que acaba dando aquela impressão de que a arma não vai pra frente mesmo, né? Então, quando você gasta toda a sua munição, e você vai fazer isso várias vezes, não é difícil porque ela só tem 30 bases no total. O grande problema também é quando você faz o disparo carregado e entra no modo de reload, e o reload dela não é muito rápido, ou seja, você vai ficar vulnerável mesmo durante um bom período de tempo aí, se a gente comparar com outras armas. Mas, bom, é isso, né? É uma arma que nos níveis mais baixos ela vai fazer estrago sim, quando tem uma nova ela vai fazer estrago sim, quando tem uma banshee ela vai fazer estrago sim, com uma mirage ela vai fazer algum estrago sim, só que não vai ser um estrago, por exemplo, de ejetar fazer um bicho nível 100 e sumir simplesmente do mapa, né? Porque ela trabalha com uma chance de status baixa, ou seja, os procs não são muito legais, mesmo que ela tenha muita ação, muitos projetos trabalhando com multishot, com explosivos, com... enfim. Eu não acho que ela vale o espaço, se você tem espaços limitados eu não partiria para a Angstrung, ela é uma arma de ranking de maestria, né? XP de maestria, mas eu não acho que ela é uma arma que você vai conseguir sustentar ela se você busca altos níveis de dificuldade, tá? Mas de novo, armas, warframes e builds, tudo isso muda de jogador para jogador, muita gente pode acabar gostando da Angstrung. A ideia desses vídeos, na verdade, é apresentar a mecânica desses itens e um pouco da minha opinião, mas não dizer que não faça ou faça, beleza? É só, eu acho que não compensa manter ela no espaço. Pode ser que uma Riven Mod vire ela da água para o vinho, porque disposição 5 tudo pode acontecer, não é mesmo? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. A gente se vê na próxima e... Tchau, tchau, pessoal!